Bem, eu queria, uma vez mais, dar as boas-vindas ao chanceler Laurent Kabakuri, com quem eu já tive encontrado duas vezes, à margem de eventos multilaterais, e que faz sua primeira visita ao Brasil, como cidadão do Burundi e também como chanceler. Mas esperamos que seja a primeira de muitas. O Burundi abriu uma embaixada em Brasília em 2012. Nossos presidentes se reuniram à margem da cúpula América do Sul-África, a chamada ASA, em Malabo, agora em fevereiro, o presidente Kourunziza, que é um entusiasta do esporte, e esperamos que possa vir ao Brasil para a Copa do Mundo onde vem. Estamos trabalhando para ampliar a cooperação bilateral, e hoje assinamos o meu grande entendimento na área de combate à fome e pobreza, e também a corso de isenção de vistos para portadores de passaportes diplomáticos. Queremos aumentar o fluxo de burundineses que visitam o Brasil, brasileiros que visitam o Burundi. Para a minha alegria, hoje, na reunião que tivemos no Planalto, em seguimento ao Rio+, eu soube que a senhora Yara Petrkowski está indo ao Burundi o mês que vem, justamente no contexto de um projeto de compartilhar experiência em matéria de gestão pública, etc. O ministro Kavakuri está tendo inúmeros contatos aqui no governo e com o setor privado, e a expectativa é que esses contatos gerem propostas de cooperação, eventualmente até mesmo investimentos. O Burundi tem enormes carências depois de passar por uma década de um conflito que foi extremamente mortífero, 300 mil pessoas morreram, o país de uma população de um pouco mais de 8 milhões de habitantes, mas altíssima densidade populacional, e precisa desenvolver seu potencial, tem grande potencial em agricultura, riqueza mineral, mas precisa de energia, ainda tem um baixíssimo índice de eletrificação, mas eu sei que o ministro hoje, com o secretário executivo do Ministério Minas e Energia, debateu justamente como se valer, por exemplo, a experiência do Luz para Todos para as condições do Burundi. Além dos projetos que o Brasil tem desenvolvido bilateralmente, com o Burundi, em matéria de agricultura, temos a possibilidade de cooperar no plantio do algodão, vocês já terão ouvido falar do projeto Cotton 4, em que o Brasil tem se valido de recursos disponíveis através de um painel na OMC, que gerou uma compensação aos produtores de algodão brasileiros, e parte dessa compensação está sendo canalizada para a cooperação com a África. Os primeiros quatro beneficiários foram na África Ocidental, mas agora irá uma missão à África Oriental também, para desenvolver projetos na área de produção de algodão, Burundi, Uganda, Tanzânia, e tem Burundi e Uganda. Não, Burundi, Uganda, Tanzânia e Quênia. É o quarto, exatamente. O diretor da ABC está organizando essa missão. O fundo IBAS, que é o fundo que reúne contribuições da Índia, Brasil e África do Sul, também está presente num projeto de apoio à prevenção da AIDS do Burundi, e queremos continuar trabalhando nessa área. Eu tive a oportunidade de conversar com o meu colega do Burundi sobre a situação na República Democrática do Congo, na Somália, na República Centro-Africana, enfim, várias das questões de paz e segurança na África, e transmiti a ele uma palavra de grande apreço e respeito pela contribuição que tropas do Burundi têm prestado no contexto de missões de paz das Nações Unidas e da União Africana. São cinco mil soldados do Burundi na Somália. Existe também um contingente de 150, se não me engano, no Haiti. O Burundi, apesar da pequena população, tem dado uma grande contribuição para esses esforços de pacificação. E o próprio Burundi demonstrando a capacidade de superar as divisões étnicas da violência e a destruição da década de 90 agora, com boas práticas de governança e um novo ímpeto modernizador que o Brasil espera cooperar e contribuir e apoiar. São esses alguns dos temas principais que abordamos hoje. Passo a palavra, então, para o meu colega Lohan. Muito obrigado pela palavra. Eu gostaria de dizer que eu estou muito contente de poder visitar o Brasil, visitar de trabalho para o Brasil, ao convite do meu colega. Eu agradeço muito pelo convite. Estamos aqui no objetivo de fortalecer as relações de amizade e de cooperação que existem entre o Brasil e o Burundi. Nós assinamos um acordo de cooperação em 2009, no ano passado, como foi mencionado pela excelência. E nós abrimos uma embaixada aqui no Brasil e nós queremos melhor trabalhar juntos no objetivo de defender os interesses comuns dos países. Eu disse a meu colega que o Burundi apoia e apoiará o Brasil, a candidatura brasileira, a direção-geral da OMC. E nós achamos que o candidato brasileiro tem competências e qualificações para o cargo e nós vamos apoiar até o fim. E, sem nenhuma dúvida, nós vamos ganhar essa eleição. No que diz respeito aos assuntos que abocamos durante a reunião, nós queremos fortalecer a nossa cooperação em áreas em que o Brasil tem muita experiência. Na energia, na área de luta que combate à pobreza, a combate à AIDS, no algodão. E nós queremos aproveitar e dar a experiência brasileira até nos níveis de programas desenvolvidos pelas Nações Unidas. É o programa Luz para Todos, Energia para Todos, que foi muito bem sucedida aqui no Brasil. Eu já discuti com alguns colegas e nós compartilhamos as experiências muito interessantes. Nós falamos de outras questões de interesses em comum e de distância internacionais. E o Brasil é um ótimo parceiro e nos parabenizamos pelas relações que existem entre os dois países. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta que o Brasil é muito próximo da ONU. E se houver essa reforma da ONU, e se houver essa reforma da ONU, se o senhor apoiaria uma candidatura brasileira? Nós apoiamos o candidato brasileiro, a presidência da ONU, porque, como eu falei agora há pouco, o Brasil é muito próximo da África. Nós temos um passado histórico, um passado comum. Nós temos... estamos construindo uma parceria muito forte entre a América, o Sul e o continente africano. E por isso nós pensemos que a experiência brasileira pode nos ajudar no desenvolvimento do nosso continente mais do que ninguém. Eu queria dizer que a África não tem candidato e é por isso que nós apoiamos essa parceria com o candidato brasileiro. No que diz respeito à reforma do Conselho de Segurança da ONU, o Burundi apoia essa reforma porque tem que ser adaptada ao nosso tempo e tem que ser adaptada à situação atual, à situação vivida pelo nosso país. A criação das Nações Unidas se tornou ineficaz diante dos interesses atuais e por isso que, com o Brasil, compartilhamos o apoio a essa reforma do Conselho de Segurança. Eu tenho outra pergunta para o Brasil. A gente está vendo nas notícias que estão na tarde que uma extensão na Venezuela está muito menina. Temos notícias de 7 horas. Eu queria que você comentasse sobre isso, né, de casos de violência e de sorte com isso a reunião estreita. Esses os seus dados, o que eu queria comentar que você queria muito comentar com o Brasil? Um breve comentário. Lamentamos, obviamente, as mortes e essa violência e esperamos que a normalidade se estabeleça. importante que prevaleça a calma e a moderação neste momento e aqui, enfim, seguiremos acompanhando a situação na expectativa de que a estabilidade se estabeleça no mais breve prazo. Eu teria comentário adicional a fazer, mas estamos aqui acompanhando de perto a situação de caráter na Venezuela. Tinha dito uma pergunta. Mas eu vou deixar, exato. Depois eu vou deixar, cheio de energia. Sobre a situação dos 18 anos, o senhor disse que ontem que havia uma reunião sobre a comunicação e a imigração. Quer saber se tem algum avanço nesse momento? O secretário-geral está aqui comigo, o embaixador Eduardo Santos, é quem está acompanhando isso de perto. Eu comentei, aliás, você noticiona, os contatos que estamos mantendo com o Peru, Equador e o próprio Haiti para estabelecermos uma espécie de monitoramento permanente e um mecanismo de acompanhamento dessa situação. Eu acredito que o Conselho Nacional de Migração ainda não concluiu suas deliberações, não é isso? Continua com suas deliberações e eu acrescentaria apenas que amanhã eu receberia aqui uma conversa e atualizá-lo sobre os nossos esforços, o governador do Acre, Tião Viana. Ah, também comentar que o diretor de Migração aqui da subsecretaria que se ocupa de ações de consulares de migração, o ministro Rodrigo Amaral, se encontra em Rio Branco e deverá visitar os haitianos lá também. Mostrar um engajamento em Camaraty e toda uma questão. Enfim, respeitados as diferentes responsabilidades aqui em matéria da política externa e da política doméstica. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.